O que é que se passa, ela nunca diz Passa a vida na sala, porém é tu, isto não é tu Aqui diz que é desloto, por causa do marido Diz que ele é peixe verde, é da hora Porque ele é peixe verde, é da hora Dizem o que é que não tem mania Não quer fazer a roupa vizinha Vizinho, vizinho de caralho, tá de maria Não quer fazer a roupa vizinha